Já, calma, categoria peso... O ouro vai comer... É, o Davi não contou conversa, já foi catando as pernas, consegue a queda... Já cai meio que na lateral, entregando um pouco a costa, hein? Ó, essa posição, o Davi não tá muito acostumado não, hein? Que ele leva pro chão rápido, consegue fazer a esgrima aí, o açougueiro... Defendeu bem, permanece no clichê aí, na grade... Continua tentando aí, catar aí a cintura... Opa! Linda a queda aí do Davi Santos, já cai na lateral... Caiu na meia guarda, já cai socando aí... Chuva de osso aí pra cima do açougueiro, Neto! A gente se desenrola do chão agora, Humberto... É, açougueiro aí subindo a guarda, tentando aí dar aquela pedalada... Entrega a lateral, vai entregando as costas agora... Tá na posição do Davi, é tudo que o Davi precisa... Mais uma queda, ele vai tentando aí... E o açougueiro não é bom, tenta pegar o braço... A luta tá dispostadíssima, tá no chão... O que que é isso, Neto? Os caras tão ligados no 220... Luta em ritmo frenético, Humberto... Entra aí com o mata-cobre aí... Aquela marretada já consegue a montada aí o Davi Santos... Davi na posição de montada aí, em vantagem... Eu acho que é questão de tempo agora, Neto... Chuva de osso pra cima do açougueiro... Entrega a costa agora... Eu acho que vai pegar, Neto... Vai pegar, já encaixou o mata-leão... É questão de tempo, Neto... Açougueiro passa a ser passageiro da agonia... É questão de tempo... O Davi Santos aí não costuma perder essa posição... Eu acho que é questão de tempo... Bateu! Bateu, Neto! Belíssima finalização do Davi Santos, Humberto... O jiu-jitsu não perdoa, Neto Saunier... O que que você me diz do Davi Santos? Chão apuradíssimo, Humberto... Chão em alto estilo... Aplicou as técnicas de queda muito bem aplicadas... Feu com uma estratégia de luta bem desenhada... Queria ir pro chão o tempo inteiro... Conseguiu empreender aí... Duas belíssimas quedas... Foi pra montada... E o jiu-jitsu é isso, Humberto... É... O garoto não perdoa... É a quarta luta aí... Por finalização... E por via rápida... Concorre agora... A finalização da noite, Neto... Fortíssimo candidato... A finalização da noite, Humberto... É isso aí... É... Vamos agora aí... Com o Bilmar... Com o anúncio aí do resultado... O professor Abraão Lincoln... É... Volta a ser... Volta a ser... Muito bem, portanto, senhoras e senhores do Brasil Diretamente da cidade de Manaus, Amazonas Com a sua oitava edição do Lions Fight MMA Grande semifinal Portanto, senhoras e senhores Assim vencendo no primeiro round Aos 1 minuto e 37 segundos Por finalização, mata o leão O grande campeão foi Davi Santos Boa noite, Davi Meus parabéns Meus parabéns por essa performance Davi, me responde Você desenvolveu a luta no chão E o tempo todo o teu corno falou Leva pro chão, leva pro chão Traz ele pro chão, traz ele pra mim E me diz Levar pro chão, finalizar no solo Era o teu objetivo pra hoje? De repente queria agradecer a Deus Se ele não disse que era possível E essa até eu já falei Essa é a terceira vez Só tem essa, meu irmão Não adianta O teu Muay Thai O teu Judô O que que for Nunca vai reabarrar os nossos Jits Que é a bandeira, meu Ouça Ouça, Davi Mais uma pergunta Davi, como você se sente Estando classificado pra final do Lions Fight? Nada de surpresa Já esperava isso E queria agradecer Primeiramente a Deus Como já falei Ele é meu patrocínio número 1 Desde que eu nasci Ele vem me dando suporte Queria agradecer também A Motopeça Papaléguas Sempre tá comigo aí Oito anos aí De tradição No Parque São Pedro Queria agradecer também A Patrocínio Leão do Judá A oficina do Magrão Autopeça A joalheria do Cowboy E Começa é o do Ceará Meu vizinho, gente boa E Fico muito feliz Essa vitória Vai pra minhas filhas Laís e Eduarda Meu filho Guilherme Minha esposa que tá comigo Meu pai e minha mãe Que tão assistindo Falei que ia dar orgulho pra vocês Não só no Jiu Jitsu Como em outras áreas Que eu já conquistei Muito obrigado por tudo Hoos Hoos Meus parabéns, Davi Mais uma vez Desejo boa sorte pra você Nessa final Tchau 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 Tchau